É o segundo maior número de negros como habitante. Só perde para a Nigéria. E ainda assim a gente não tem pessoas que possam verdadeiramente nos representar na televisão. Você liga a televisão, você não sabe se você está na Alemanha ou se você está no Brasil. A música rap, por exemplo, vai para ver para modificar um certo comportamento social de uma geração. Até então quando houve o psicoderismo, o Faber-Pauber, toda aquela coisa nos anos 60 e tal, modificou uma história. Acho que o punk no final dos anos 70 e 18 também teve uma contribuição muito grande com a sociedade da política e social. A gente acredita que o hip-hop tem um papel fundamental e um papel de transformação. O sistema ensina você a pensar assim, que você é inferior. O rap me ensinou a pensar que eu sou no mínimo igual. O hip-hop, porque para você estar na cultura hip-hop, não adianta você estar aqui só dançando, grafitando ou cantando ou fazendo alguma coisa. Você tem que saber da história de verdade. Há muita politização também, há muita consciência, há muita postura, entendeu? E a atitude também, não só das mulheres, também como dos homens aqui em São Paulo, do movimento hip-hop em geral aqui. A verdade é que o hip-hop tem os braços abertos para receber a gente. Só que algumas pessoas não dão essa oportunidade de, tipo assim, não acredita no trabalho que a gente tem, não acredita que a mulher possa rimar e que tenha a capacidade de subir no palco para estar passando a sua mensagem. Eu acho que o grafite aqui em São Paulo, como ele sempre teve essas várias diferenças de estilo ou de origem, né, isso fez com que os artistas daqui do grafite de São Paulo utilizassem uma linguagem própria deles. E isso, eu acho que, assim, para mim é um dos grafites mais bonitos que existem no mundo. Todos os grupos, acho que a primeira coisa é criatividade, entendeu? E a segunda, assim, criatividade é ter o que falar, sabe? Se você tem informação para você poder fazer a sua música, fazer a sua letra. Latino, preto, americano, visto em quinto plano Não vivo viajando e com status sonhando O câncer da alma, o dinheiro Criando monstro com perfil preto brasileiro Como se não bastassem os exemplos daqui Não quero ser DMX nem Macepi Não, 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 não... Obrigado.